Bom gente, uma das coisas muito fácil de fazer na internet e que muita gente se perde depois que formata o computador é instalar o MSN. Legal, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como está instalando o MSN. É uma coisa simples, rápida e fácil de estar fazendo no seu computador. Primeiro, depois que você formata, conecta na internet, você vai fazer o seguinte. Você vai até o Google, vai acessar o Google. Colocou Google, você vai escrever assim, baixar Missinger e dá um Enter. Depois de ter feito isso, vai aparecer as opções no Google. Então, se eu clicar aqui, vai baixar o MSN, uma versão 2009. Então, eu vou voltar e vou baixar a versão 2011, que é mais nova. Então, depois de ter clicado em baixar Missinger 2011, eu vou clicar aqui, clique para baixar. Depois de ter feito isso, ele vai perguntar para mim, antes que eu quero salvar, digamos que eu queira salvar na área de trabalho. Então, eu vou dar um OK, salvar. Já baixei. Então, fechar aqui. E temos o instalador do MSN, ou do Missinger, instalado, é, instalado não. Baixado no nosso computador. Eu vou dar dois cliques, certo? Depois de dar dois cliques, ele vai começar. É só dar um Avançar, ou Next, que ele vai começar a instalar o seu Missinger ou o seu MSN aí no seu computador. Certo? Depois de instalar, ele vai abrir uma telinha como essa. É só você digitar o seu e-mail, sua senha, clicar em entrar. Prontinho, o seu MSN já está instalado no seu computador. É uma coisa simples, fácil e rápida de estar fazendo aí. Legal? Não se esqueçam aí de estar assistindo o meu canal no YouTube. Visitei meu blog. Website cs.blogspot.com.br Dei uma visitada, curta a gente no Facebook, seja nosso membro. E foi nessa. Até uma próxima videoaula.